Fala rapaziada iniciando mais um vídeo aqui seguinte meia-noite e quarenta aqui em Copenhagen tá eu meu mano Niso cês sabe né editor já bota as redes sociais do Homem aí galera estamos procurando um rolê mano sem pretensão nenhuma fala tu só mano pra curtir um lugar que nós pudéssemos ficar no quente porque tá muito faz mais de uma hora e meia no meio de uma chuva do caralho assim assim manhã do tudo mano então esse aqui no lugarzinho para ficar tuxi tuxi zinha já ouço um som também eu sou eu também eu sou então é basicamente isso rapaziada estamos procurando um sozinho aqui ó mas mano papo reto mesmo nós tá vindo e seguindo o fluxo ali ó tem duas mulheres indo ali mano não conhecemos não sabemos quem é só estamos seguindo tá ligado elas devem saber o ponte que o inimigo quer ver é então elas amanhã a gente tá onde elas entram no evento rapaziada ou mantém uma distância segura nós não faz assim que nem ela não beco aqui mano talvez ela já se assustou com nós já onde a lensa entrou nós vai entrar rapaziada a parada é que é quase uma hora da manhã aqui em Copenhagen chovendo demais está muito frio e nós vamos arrumar um negocinho para criar aquele conteúdo maroto fechou não é isso mano tá mano não tá com tanta cara de morador aqui não passa aí mano e ó não é infusoada não é um papo reto mano é o papo reto tipo mano ele quer ir para um aeroporto e no aeroporto aqui e ele está aqui mas mano se ele quiser o metrô ele vai para frente ali e aí você se sabe mas é um rapaziada ali é brasileiro tá não só passar a passo Eu tô treinando, treinando bem, eu tô treinando bem. Para aí, para aí. Olha só, galera, pra vocês achar que não tá molhando, olha só a jaqueta dele. Mano, tá molhando real, tá? É embaçado. Nós tá pelo conteúdo, rapaziada. Então, mano, já estrala aquele dedão no like, tá ligado? Tipo assim. Metinho louquinho. Rapaziada, deixa aquele followzinho, aquele like, mano. Eu sei que vocês estão assistindo aí, nem seguem o canal, já segue aí, mano. Nós não tá em três graus. Nós tá em dois graus com chuva, parça. Mano, eu sei que vocês não seguem o canal, tô começando a postar agora, tá ligado? Então, mano, já segue aí com o Fortaleza de Mais. Isso aí, mano, me motiva a criar mais conteúdo aqui no Instagram desse tipo assim. Então, mano, segue aí, não custa nada. E acompanha, é nóis. Aqui no Skin Club, você pontua e ganha recompensas conforme vai jogando. Com o novo sistema de níveis, você ainda pode abrir diversas caixas grátis. O site ainda conta com batalhas de caixas e upgrade. E pelo meu link, galera, na descrição, você ganha um bônus do seu saldo. É só alugar pelo link e depositar. Boa sorte. Rapaziada. Depois de muito caminho, muito andar. Achamos alguma coisa. Achamos, hein? Raive, o nome da feira. Hi-fi. Oh, mano. Não sabemos se o barulho não tem. Que cheirosa, viadou. Que cheirosa, mano. Nossa. Muito cheirosa. Mano, muito cheirosa, pô. Muito cheirosa. Eu sei que tá casado, mas, mano, muito cheirosa. Mano, o IPC tá pra dentro. Vamos entrar. Parece que tá fechado, mano. O barulho tá estreito ali, ó. Umas correntes, o pai, ninguém passa. Me e o Mark are closing for us, mano. Ei, uma questão. É... Explosivo? Não. Não? Talvez é... Real. Como você quer você comprar um canto aqui? Como você... Ah, eu quer comprar um canto aqui. Explosivo? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Moleque, tortaça. Ah, ah, ah. Pô, cê. Ei, meu irmão, de outro. Ficou tímido. Ahn? Não, 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 não. Os caras veem a câmera... Os caras veem a câmera e a capa, velho. A carinha roda puta! Galera, vamos tentar entrar nesse Hive aqui, ó. Estão numa rua principal aqui de Copenhagen. O que? Estão estando aqui em cima. Estão aqui em cima. Estamos esperando por, tipo, 15 horas. Meu Deus! O que? O que? Rapaziada, uma hora e meia esperando pra entrar, mano. Sei qual que é a pira dos caras, velho. O bagulho tá, mano, congestionadaça, velho. Só que eu vou te falar, ó. Se não tivesse chovendo, ia sair muito mais de boa, mano. Ia ser muito mais tranquilo. Ia ser um conteúdo da hora, tá? Nós tivéssemos sem chuva, mano. Nós tá andando esse molhado todo, parceiro. Não, não só nós, mas todo mundo. Olá! Dê oi! O que é isso? Vlog no Youtube. Olá! Olá, o Brasil? Brasil, sim. Vlog no Brasil. Night of Copenhagen. Estamos procurando uma festa, mas... Rúmero! Está aqui! Está aqui em 2 minutos, né? Como assim, você pode ver! Oh! Tchau, tchau! É minha! É sua câmera! Oh, legal! Qual é a carona em inglês? Carona em inglês! Carona em inglês! Carona em inglês! É... Eu não sei, eu não sei... Duas cervejas, por favor! Duas cervejas, por favor? Ah, ok! Onde você pode beber um bebê? Aqui, aqui! Aqui! A direita ou... Aqui! Ok, obrigado! Sim, tchau! Obrigado, tchau! Obrigado, tchau! Obrigado, tchau! Eu falei, daqui a um lugar que tem a Bela Show que vale tomar! As bicicletoras falaram o seguinte, que elas tem ali o passe livre para a Hive, porque elas tem os contatos, que elas vão portar ali as pessoas, não sei o que... É, que é de passa, irmão! Não, não sei o que é isso. Onde está? Onde estão as fiestas, irmão? Deixos! Parque! 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 All right here right now? Aqui! Aqui! Você precisa ir para a barra. Você precisa ir para a parque também man... Você tem um cigarro para me dreaming? Não, não, não! ele tem um cigarro não 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 o que? o que? ele mandou Lula Spudê? você já está ligado? Lula Spudê Lula Lula Spudê Lula Spudê Lula Lula você conhece você conhece você conhece como eu disse Lula Spudê Lula Spudê Lula Spudê você tem algo美oso ó Vê Lula Spudê Boa Caraca faça esse imagina anna faça isso que? Não. Oh! Sim, mano, Faz o outro. Faz o outro. Faz o outro. Sim. Tudo isso. Não quero que eu acelasse ele então. Aqui, aqui, aqui. Eu acho que eu ia sair em porta do lugar. Tô vendo muito, rapaziada, não tem como entrar em nenhum lugar, mano. Vamos lá. Olha lá, chamando ambulância, rapaziada. Olha lá. Se aotação, por favor, se aotação. Se aotação, se aotação. Be careful! Be careful! Take a breath, take a breath! Oh, nice! Thank you! It's nice? Ok! Ok! Ok, ok! Thank you! Galera, aqui perto das mulheres tá cheiroso! Rapaziada! FKS foi atrás que era o Lusa... Como é que era? Eu perguntei pra recepcionista Ela falou assim, ó Eu não falo genuarquês Aí eu cheguei nos caras e falei, Brasil Aí eu falei, ó, português Ela falou português comigo, mas é Portugal Não falo genuarquês Aí eu perguntei pros caras e falei, mano O que significa Lula Spring? É puta! Aí eu falei, ó Ou seja, os caras mandando me chamar as mulheres de puta, mano Dinamarquêsinho safado Mas ainda bem que nós é, mano Nós é ligeiro, nós é brasileiro Não chamamos ninguém de Lula Spring Lula Spring, não, não, não Offensive Global Offensive Big Offensive Não, mano Global Offensive Rapaziada, basicamente... Não, 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 não Ok, ok, ok Eu respeito você O bairro é lá com fogo São papazão no chão O papazão no chão Papazão no chão Fiii! Fiii! E essa música é... Fiii! 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 Essa música é... É... All Bars! O que? É o que? Parado no Bailão Ah, se você não disse isso O que eu disse? Parado no Bailão O que é o nome do que é? Eu vou colocar isso O que você disse? O que é o nome do que é? 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 O que é o nome? O que é o nome? Ela é portuguesa O que é então? E não vai ser de verdade Você me apatou só Fiquei Miku Você quer me dar um bairro? Você quer me dar um bairro? Não, não, não! É meu, é meu É meu Fico! O que? O que? O que? Ele falou que o cara parece ele Nada a ver com a mobília Parece, parece Rapaziada, trombamos aqui Eles querem que não é mesmo Só dizer de o que? Vodka? 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 Drink, 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 yes, yes Ok Youtube, Brasilian 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 Rapaziada, não é pouco É só não virar Eu drink, eu drink Não, não, não É só um fã Fã, fã, fã Fã, fã 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 Muito Fã 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 Eu te segui agora! Sim! Fala! Fala! Fala de volta agora! Fala de volta! Fala de volta! Sim! Mano, aceito! Você é verificado também! Você é bom! Mano! Você é famoso no Brasil? No Brasil, você diz que no profil. No profil. Sem poucos. Sem nada. Sem nada. Você gosta do Fini Jr? Fini Jr é meu jogador favorito! Fini Jr e Rodrigo! Fini Jr é muito bom! Sem racismo! Sem racismo! Sem racismo! Sem racismo! Sem racismo! Você é famoso no YouTube? Claro! Ele é um grande youtuber do Brasil! Olha! Olha! Ok! 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 Você é incrível! Você é incrível! Eu vou beber em Espanhol! É uma coisa dança! Mas eu tenho Smirnoff com esse! O que? Eu tenho vodka com esse! É incrível! É incrível! É incrível! Mas ele bebeu muito! Muito! Porque ele era um... Como eu sou? Eu sou 18! 18? Já passamos isso aí para o Vite Cavara! É incrível! Agora! Vita a marcha! Manda o papo aí! E time no beijo! E time no beijo! E time no beijo! E time no beijo! É a operatória da Cunha a gente vai ficar no Brasil! E aí? Nós vamos estar aqui em Denmark até o 22 de abril! Ok! É incrível! Você vive aqui? Você vive aqui? Sim! Olha isso! Ela se chama Medina! Ela é incrível! Ela é incrível! Medina! Você sabe o Vosquilê Festival? Vosquilê Festival é um festival de danos e é incrível! E a garota que está cantando agora vai tocar... É! Só pegue! Só pegue! Isso é! A griga! Olha a chica! 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 Vamos fechar a casa do caralho! Caralho! Perdeu a mulher pra você, parceiro! Veja! O gringo já evaporou nós, pá! Tirou pra nóia! Olha a chica! Perdeu a mulher pra pastigeira aí, ó! Seu filho da puta! Seu comédia! Seu vacilão! Seu pau no cu! Ei! Caralho! 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 Era o que? Rapaziada! Esses caras mereciam nós ir pra lá! Tirou pra nóia! Mas o novo da sua perda é a minha pastigeira! Tirou pra nóia! Tirou pra nóia! É gringo, filho da puta! Parado no bailão! No bailão! Ela com o povozão! O povozão do chão! E o povozão do chão! E o povozão do chão! No bailão! No bailão! Ela com o povozão! E o povozão do chão! E o povozão do chão! Como você sabe? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Todo mundo na América! Eu sou muito famoso! Vamos em Portugal! Até 22 de abril! Para que nós podemos jogarmos juntos! Oh! Guys! Isso foi muito bom! E conheço algumas pessoas! E conheço algumas pessoas! E conheço algumas pessoas! É bom que você conhecesse! É bom que você conhecesse! É bom que você estivesse juntos! Bye! É o blog! É o Brasil! É o Danilo! Você sabe! Você sabe! Você sabe! Mano! Mano-o eu sou porque ele éено! Plástico, armonização, você entende? Plástico? Plástico, sim! Ah, isso é! Isso é! Isso é! Plástico! Isso não é plástico! Mano, grande... Grande tof! Ele é forte! Ele é forte, Jolai! Jolai! Eu tenho que jogar em minha cozinha! Isso não é plástico! Não é brincadeira! Eu tenho que jogar em minha cozinha! Mano, grande tof! Jolai, 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 Jolai! Jolai, Jolai, Jolai! Jolai, Jolai, Jolai! Jolai, Jolai, Jolai! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olá! Olá! Eu amo Copenhagen! Vamos! Parabéns! Parabéns! Você jogou Cisco? Sim! Eu amo! Eu amo Cisco! Você jogou CSGO? Sim! Eu amo! Eu amo! Qual nível na face it? Você jogou? Eu jogou! Você me reclamou? Sim! Diga o que? Diga o que? É isso! Eu não! Eu falo em espanhol! Qual nível na face it? Eu falo em espanhol! 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 Espanhol é muito bom! Eu falo em espanhol! Eu falo em espanhol aqui na América! E é verdade! Eu falo em espanhol em Espanhol! O que é isso no Facebook? Oh! É muito bom! E você? E você? 8 não é bom! 10 é bom! O que é? Não! 8 é bom! 8 é bom! E então, 10 é... 8 é muito grande! 9 e 10 são muito bons! E você? O que é o nível? 7? Que ruim O que é o nível? Sim Ele quer ver meu nível no face each Ele é o 1-0 Olha isso Ok Ele falou que tá fechado aqui Falou que tá fechado aqui Eu me embatei esse baguei Que 0 Mano Que 0 10 E o meu? E o que é o nível? Sim E o nível? 1-0 estabelecimentos? O nível? Você está filmando profissional? Sim Não, é um streamer é como alma alma almoço da profissional com o tempo direito com o tempo em brasil ontem bro a rapaziada logo não tá tendo bora eu vou puxar nós então vou conseguir ficar bora eu botei o mega para tocar aqui vai no meio da europa de bicicletinha como deve ser veja a rapaziada tudo aí e agora nós tá indo diretamente para zona rapaziada vou voltar vocês no meu peito meu peito oh oh let's go ok ok man Como é que é esse corrugado em inglês? Está gravando! Está gravando. Como é que é esse corrugado em inglês? São Paulo. Não, mano. Isso é off-line, mano. Off-line. O que? É incrível. Eu tenho que ir para... Eu sei. Galera... Agora... Desce aqui, sobe, pega o M1. Galera! Galera! Olha que monte de gravião! Mano! É louco, mano. Galera, a gente quer o M1, mano. Por que o M1? O M1 é o nosso bairro, tá ligado? Orested. Orested é o nosso bairro, ó. Aqui é o M3, mano. Então a gente tem que ir para o M1. Ah, é? Agora é uma da manhã. É? É. Então é... A gente sabia a hora de... Olha o celular. Esse que é o primeiro, esse que é o segundo, parceiro. Ô, louco. Tá ostentando. Ostentando. A gente tem que ver... Alguma coisa do M1, tá ligado? Isso nem quebra. Mano, rapaziada. A gente tem um PES, tá ligado? Tipo, o PES a gente consegue ir para qualquer lugar, mano. Tipo, ó. Olha só. M1, M2. A gente quer ali, ó. Orested. É ali que a gente vai. M1. Olha lá. É como se fosse, mano. Bairro. Xiga da Silva? Brother, eu acho que é bairro. Xiga da Silva negra? Eu não entendo o português. O que é bairro que você tá falando? Que bairro? M1, viado. Não, M1. É a linha, né, parceiro? É a linha, né? A linha que leva para vários bairros. Então, leva vários bairros. É a linha, besta magra. Quer dar um rolê e pá. Não tem Uber. Uma dica. Não sai bêbado. Mas não sai bêbado. Você caiu de moto, parceiro. Você caiu de moto e não parado. Você quer falar o quê, mano? Você foi barrado em D4. Eu rolei hoje por causa que you are too drunk. Não, tu! And you say you are not drunk. Galera, galera. Eu não sei se o vlog pegou. Mas a gente não entrou em 4 festas porque... A gente tá de mochila. Não. They say we are... You are so drunk. Fala em português, cara. Ele fala só. Esse Washi tá muito bêbado. Não, não. Esse aqui tá pneu. Não deixa entrar agora. Ele se provou. Aí ele se provou. Ele cantou uma motinha pra ir embora. Ele levou três pacotes. Oh, besta magra. Confirmou a teoria dos car... 8 minutos, mano. Vou ter que esperar. Puta que pariu. Cara, pelo menos a gente sabe onde a gente tá, mano. Tem. Nossa, tu me babou todo. Pelo menos a gente... Você falou tão calmo, mano. Que isso, né? Ué. Mas é que a gente tava... Em choque. Eu tava desespero. Eu tava desespero. Rapaziada, a gente não sabia onde a gente tava. Era alta, doida, linda, respondendo pra nós tudo errado. A gente perguntava aí pra nós. Falava não, vai por aqui. No dia eu não achava nada. Não, vai por aqui, mano. É, mano. Foi um show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. É. Não tenho o que falar. Show de bola. Say. Here. Não. Show de bola. Great shit. Great shit, great shit for your place need. He don't give out. No, irradicante, koop.